Questão número 10. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração que não pode ser desrespeitado pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos seus atos. Pessoal, aqui é mais uma questão que exige do candidato somente avaliar se as informações do enunciado são verdadeiras ou falsas. Só isso que vai exigir do candidato. Então, vamos fazer novamente aquele exercício de destrinchar o enunciado para a gente verificar se é falso ou verdadeiro. Então aqui, o enunciado nos diz que o núcleo do princípio da eficiência, tá, vamos dar uma pausinha agora. Pensa aqui comigo. Princípio da eficiência. Já falei para vocês o que seria o princípio da eficiência nas questões anteriores. O princípio da eficiência, ele impõe que o agente público, no curso da sua função administrativa, impõe o dever dele de todos os atos que ele for praticar sejam ali da melhor forma possível, da forma mais desempenhada possível, possibilitando para a administração pública maior produção e menos gastos possíveis. Então ele tem que atingir a finalidade do ato dele com o melhor desempenho possível. Um ato eficiente, um comportamento eficiente do agente público, é um funcionário público que, por exemplo, que economiza papel, é o funcionário público que ele traça ali medidas para potencializar o seu trabalho, aprimorar a sua produtividade no curso do seu cargo ou da sua função, enfim, tá. Então isso é o que o princípio da eficiência nos diz. Basicamente, o princípio da eficiência, ele quer nos dizer que o agente público tem que ser igual o funcionário, o rapazinho da empresa que veste a camisa da empresa. Um indivíduo com uma conduta ali exemplar no aspecto profissional, que ele sempre busca a melhor atender os anseios do seu empregador da forma mais efetiva e menos custosa. É isso que a administração quer dos agentes públicos, que pratiquem atos com atingindo a sua finalidade com menos custos possíveis, tá. E quem nos diz isso? O princípio da eficiência, tá. Então a gente já sabe o que é o princípio da eficiência. Vamos seguir o enunciado. Então é que o enunciado está dizendo que o núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade, eu já falei pra vocês o que era produtividade, e economicidade, ou seja, tá dizendo aqui mais produção e menos gastos. A letra é feia mesmo, mas vamos lá. Então, princípio da eficiência de acordo com o enunciado, ele diz que sempre o agente público tem que procurar produzir mais e economizar mais, tá. Sendo este um dever constitucional da administração, tá. O que o enunciado nos diz aqui pra gente? Dever constitucional? Vamos analisar se isso procede ou não. Onde que está o princípio da eficiência no nosso ordenamento? Ele está no LIMP, tá. Ele está lá no nosso LIMP. O que que é o LIMP? São cinco princípios que norteiam a administração pública, que está lá no 37 da Constituição Federal, tá. Então, é um princípio expresso da Constituição Federal. E aqui ele está dizendo que é um dever constitucional. O que é? A administração pública, a Constituição não inseriu esse princípio pra sugerir, pra recomendar pro agente público. É pra exigir do agente público, é pra exigir da administração. É uma ordem que a Constituição Federal está dando pro seu agente público. Ó, pratique todos os seus atos respaldados pelo princípio da eficiência. Potencializem a produção gastando o menos possível, ok? Então, é um dever constitucional da administração que não pode ser desrespeitado. Obviamente, é um dever, tá na lei, tem que ser cumprido. Pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos seus atos. Realmente, o agente público que não cumpre a lei, que não cumpre ali os princípios administrativos, estão sujeitos a penalidades. Não só ali referente ao seu cargo em si, mas como eventual improbidade administrativa e, eventualmente, até repercussão criminal. Isso a gente vai ver já nas demais questões, tá? Então, de acordo com todas as informações, a gente conclui que o enunciado está correto, tá? A resposta está correta, pois o agente público está submetido aos princípios do direito administrativo no exercício da sua função, incluindo ou da eficiência. Em seu desrespeito, será avaliada a conduta do agente para fins de responsabilização. Então, como eu falei, é um princípio, está na Constituição Federal, ou seja, é uma exigência para a administração pública com relação aos seus agentes, com relação aos integrantes que compõem a administração pública. Agir com eficiência, produzindo mais, gastando menos. Lembra do rapazinho que veste a camisa da empresa. É esse indivíduo que a administração quer para compor seu quadro de servidores, agentes e etc.